Bora lá então né pessoal, continuar aqui, ver onde paramos no último vídeo Continuando aqui o modo história de Atomic Hearth né pessoal Vamos ver como é que se desenrola a história aqui O filho da mãe morreu no último vídeo né, o burro morreu por uma piadeira O que porra é essa aqui gente? A gente precisa de quatro canister A gente precisa de quatro canister A gente precisa de quatro canister Problemas relacionados ao tabagismo tem se intensificado desde a guerra E o camarada Stalin só colocou lenha na fogueira com aquele cachimbo dele Agora nossa nação está refém de um vício prejudicial à saúde Eu sugiro introduzirmos um tipo especial de tabaco no mercado Ele quase não contém nicotina e é totalmente livre de alcatrão E o mais importante, ele introduz uma versão gradual ao ato de fumar É barato de produzir e pode facilmente substituir o tabaco comum Podemos ajudar dois terços dos fumes Charles, eu estou na oficina quente, vou virar uma carniça defumada se eu ficar muito tempo por aqui? Não, as mesas de laboratório na oficina quente ou termário exigem altas temperaturas Mas a temperatura dentro da própria loja é bastante confortável ...antes soviéticos a vencer esse hábito em cinco anos Então, o que você acha da nossa pétala, meu bem? Aquela com o vidro gigantesco? O que tem isso? Ela está esperando por um herói, igual a mim Esperando alguém para salvá-la do frio cortante Ah, é isso, chega Só uma lata velha demente já é demais para mim Eu sabia que você seria leal a mim, bonitão Tire a luva e ficaremos juntos para sempre Não conte com isso Então, por que essa bétala é tão importante? Nada importante, garanhão Você vai ter que aquecê-la Mas pode deixá-la para lá Ela é só uma árvore besta que não chega aos meus pés É só uma árvore idiota Carniça defumada Pelo menos a árvore não fala Você se sentiria sozinho sem mim, meu bem? Sentiria? É doida Essa mãe a robô é doida É coisa insuficiente Pelo menos eu já tenho Como fazer a MP Melhorar algumas coisas Melhorar esse aqui Não dá não Se dá para melhorar Não tem suficiente Não tem Não dá para melhorar Não sei nada Que estranho Tem alguma coisa Diferente no machado Que eu não estou sabendo Utilizar Tem jeito de juntar Não tem Não tem nada diferente Não tem nada 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 Salvando dados Diagrama desbloqueada Melhorar Melhor ir para aquele lado Primeiro Não tem nada Parece que tem uma sala Aqui Não abre não Vamos subir a escada Parece que é perigoso Achei o lugar que está Não dá para melhorar Camarada E aí Tem alguém ali Não! É, foi bom usar isso Muita gente morreu aqui pra estar Não diga não Isso é bom pra aquela arma lá de De choque, né? Tem muita coisa que explode aqui Opa Mas é aquela porta, né? Olha aí, gente Vamos abrir ela de uma vez aqui Pronto Que foi fácil Tem uma porta aqui Tem alguma coisa aqui embaixo Olha uma maciota com esses capetianos velho, gente Onde que esses capetianos saem Pegam as pessoas e ficam enviadas no teto No ar E se for para oック No ar Eu vou atirar nesses três E eu vou explodir tudo no final do robô Toma na jaca maldito Estou sem jaca também, é um otário. A ziquinha foi embora, então acabou, né? Acabou que porra nenhuma tem uma ali. Por favor, baixe a pressão da caldeira. As caldeiras parece que estão prestes a explodir. O que vamos fazer? Não tenho dados. Eu nunca cheguei nesse ponto antes. Tá bem, eu cuido disso. Essa praga de seus ovos, o cara é para trabalhar aqui, né? Não, fica sem jaca, maldito. A caldeira está muito quente, não dá para tocar nela. Preciso dar um jeito de esfriá-la por dentro. Só na jaquinha aqui. Nossa, tem um bocadinho ali no chão, viu? Todo mundo sem jaca. Tem uma impressão que esse satanés ali vai levantar do chão. Já vi isso antes. É criogênico, certo? Isso é um Faber-Height. Uma vela cheia de criopolímero. Foi projetado para reduzir as temperaturas e equilibrar a pressão em fornos de alta temperatura. Vou tentar colocá-los nas caldeiras. e ver se derrubar. Como é que entro no cano? Como é que eu jogo estranho aqui, gente? Como é que eu jogo estranho aqui, gente? O cano deve ter uma entrada. E a entrada é... um saque, né? Eu acredito que esses malditos levam a tacar dentro. Não é bom sinal não Porque encontrei a abertura Achei Nossa senhora que música é essa Nossa, sabe como é que eles são? Por dentro, credo Tem uma pesca de linha Brincadeiro O que eu faço agora? Arrasto essa merda para a caldeira sozinho? Beleza, né? Estou nas Olimpíadas do Faustão Não, não é aqui não, é que ele não está aí A sua falta faz dois, credo, tenho certeza Segue o Faustão aí já Acho que essa praga vai continuar vindo toda hora aqui Ainda bem que a abertura do cano está logo na sala ao lado e não perto da pétala Entra logo aí, bora Quando tem duas não deixa entrar, que safadeza, né? É a bola, né? É a bola, né? Eu adoro enfermar aquela Vou pôr naquele lá que é mais longe, né? Vou pôr naquele lá que é mais longe, né? Vou pôr naquele aqui, eu tiro Direto, vai direto Que beleza, né? Que beleza, né? Que beleza Que beleza Que beleza Tem um efeito Que beleza Que beleza Melhor Ainda Agora ele falou todos os ataques dos robôs é forte contra a gente, a gente é humano. E aí, oi? Que alívio! Vai, vai. Caraca! 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 Amaldito! Caraca! Camarada Major! Sim! Tem algum comentário construtivo? Eu fiz algo que te ofendeu. Por que está descontando suas frustrações em mim? Desculpa. Não é a culpa sua. Só estou chateado comigo mesmo. Por quê? Você não matou o Petroff? Ele foi morto pela própria arma. Um robô hostil. Não importa, eu devia ter capturado ele vivo e falhei. E isso nem é tudo. 79 salvou minha vida. Ele é tipo um pai pra mim. Até onde eu me lembro, pelo menos. E eu o decepcionei. O quanto você se lembra da sua vida, camarada-major? Dois anos, talvez um pouco mais. Não tenho muitas lembranças de antes de eu ter me machucado. Mas, como eu disse, ele é tipo um pai pra mim. Disso eu sei. Justo. Mas não é lógico se martirizar por algo que não é sua culpa. Quem liga se é lógico ou não? O doutor 79 estava contando comigo e eu fiz merda. Agora ele tá decepcionado comigo. Tô me sentindo um lixo. Se é isso que te incomoda, só deixe pra lá. Não tem nada de incomum na sua situação. É... como assim? Não é óbvio. O camarada 79 está sempre decepcionado com todo mundo. É impossível agradá-lo. O perfeccionismo dele é patológico. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sempre decepciona. O quê? Que mentira descarada. Luvas de neuropolímeros são incapazes de mentir. É. Acho que sim. Uma coisa estranha nessa linha. Eu não sou mais homem só porque perdi minha perda. Eu não preciso de babá, caramba. Eu chego lá sozinho sem nenhuma ajuda. Eu não quero pena. Eu quero respeito, droga. Ainda vou fazer esse povo comer poeira. Vocês vão ver. Tem alguma coisa muito estranha nessa sala aqui, pessoal. Muito estranha. Para que serve essa oficina quente? Aqui são feitos polímeros resistentes ao calor. Mas a maior parte da pesquisa é dedicada ao cultivo da flora resistente ao calor. Sim. Os polímeros daqui são enriquecidos com óleos essenciais de cactaceais sereros. Um cacto. Os polímeros tornam possível cultivar grupos de plantas adaptadas a altas temperaturas. Querem tornar o deserto mais verde ou algo assim? Algo assim. Eles querem terraformar, guarde. Vamos mudar, não? Vamos mudar. Lá em cima. Ah, agora ele tem aqui. Certa aí, puxão. Aí. Agora vai. Calma, não cai, não. Os canisters se preenchem automaticamente assim que a temperatura é normalizada. Peguei um lugar dessa bosta. Tudo aqui parece bem seco. Devíamos voltar antes que algo de errado aconteça. Você ia virar homem. Mas não. Tem que ficar aí com as florxinhas verdes reclamando do calor. Cracotov, que é Cracotov. Não tá nem aí pro calor. Não tem nada que pare nós. Pra nós pular de cabeça no forno ou num vulcão é daqui pra ali. Então não me vem com churubelas, meu chato. Depois que atualizarem o colete, vai ficar tudo chuchu beleza. Quem resolver reclamar depois disso não vai valer um centavo. Tá bom. Camarada major, já encontrou a doutora Filatova? Aquela que ajudou Petrov a matar centenas de pessoas? Não. Ela ainda tá se rastejando por aí. Enfatizo que a doutora Filatova não deve ser ferida. Se ela correr perigo, você tem que defendê-la sob qualquer circunstância. O quê? Salvar a vagabunda responsável por eu estar coberto de entranhas? Nem fudendo. O traidor do Petrov usou a doutora Filatova sem que ela soubesse. Ela não tinha ideia de suas verdadeiras intenções. Quero dizer, da crueldade deste maníaco homicida. Ela vai precisar ser julgada por um tribunal. Bom demais pra ela. Ela não merece menos. Doutora Filatova, é uma cirurgiã neural de elite. O doutor Setenov confiou parte de sua grande pesquisa do Collective que ligava os humanos e os robôs a ela. Ela não pode ser ferida. Eu fui bem claro, camarada major. Vou guardar isso. Ok. O labirinho dos gramados é isso aqui, gente? O que diabo é isso aqui? O que diabo é isso, Maldi? Puta merda! De onde vieram todos esses monstros? Uma mera hipótese. Mas suspeito que sejam os corpos de soldados mortos infectados pelos brutos. Uma porra de hipótese? Tá de sacanagem comigo? É só a minha própria determinação. Isso nunca aconteceu antes. Então, como foi que aconteceu? Acho que algo deu errado com os brutos depois que o Petrov causou a avaria. Eu acredito que eu vou ter que ir lá naqueles zumbis ali. Vamos salvar aqui, né? Como vocês sabem, pode acontecer, pessoal. Esse game aqui, tudo é possível, não é possível. Autorização. Major Netaf. Recursos insuficientes. Tudo é insuficientes. Essa desgrava aqui, vamos. Eu tenho. Eu vou melhorar, não vou melhorar, não sei o que eu tenho. Não tenho. Não tenho. E a choquita também tem que dar uma melhoradinha, tadinha. Faltou uma coisinha só para instalar essa aqui. Tem um poder que deixou o kit aqui que eu não estou sabendo utilizar, não. Olha o vídeo. Não tem vídeo nessa desgrama. Esse aqui que eu tenho que instalar o gerador de pen. Peguei alguma coisa aqui, né? Então vamos, vai lá. Vou pegar mais quatro dessas coisas. Com certeza, deve estar lá onde está, com esse monstro infernal. Não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu quero ver. Esse é um monstro que não tem robô mais não. Que beleza, né? É tão bom poder matar de longe assim Surgiu dessa luta Caramba, atira eles! Caramba, atira viva Vamos ver o que aconteceu aqui Nossa senhora, tem alguma coisa ali Deu pra escutar o que aconteceu Praga daquele bicho apareceu ali Não há nada Eu nem estou aqui, mas aqui Eu não vou não A gente está aqui, mas aqui A gente está aqui E a gente está aqui E a gente está aqui E a gente está aqui mas é difícil de morrer em praga nossa senhora, se eu for depender dessa arminha para matar eles eu tô fudido será que na machadada esse morre mais fácil? não gente, oi esse é orgânico, tomar a machadada e ficar esperto orgânico é mais fácil de matar ou não carniça defumada de uma porra, esse lugar só piora, que merda morre praga tinha uns outros que estavam vindo atrás de mim ali né deixa eu fechar essa porta aqui caramba, já vem cá caramba, quantos de vocês são? caramba, praga caramba, fica o que foi? o que foi? o que foi? Vou matar as coisas Cala a boca Cala a boca Que coisa feia Toma Parece que a planta tomou conta do cérebro da pessoa Creio Coisa na gente Cala a boca 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 Roger Go Ele Aco Elemental Ele 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 A Ele 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 eu vou lá para trás que é melhor do que não tem nada aqui não é mais importante é uma coisa feia do carro o que é que é sem jaca o meu tá vendo um bolão aqui nossa senhora e aí e aí e aí e aí Coisa feia, creda. Que diabo é esse? Palanda de fogo. Nossa senhora. O capeta explodiu. Peguei umas coisas desses mortos aqui. Tem nada aqui? Ah, aqui é de onde que eu vim. Entrem na fila, seus filhos da puta! Corre! Onde que as cordinhas foram, né? Toma! O orgânico é bem mais fácil de matar mesmo. Que porra é essa aqui, gente? Tá zentrando e o cara tá saindo, creda. Essa espanta tá perigosa, filho. Essa espanta maldita tá usando polímero pra fortalecer elas. E aí! nossa senhora o bola aquele porco espinho enlouqueceu minha vida é uma merda geralmente é um robô geodésico inofensivo inofensivo porra nenhuma que outros truques ele tem na manga não tenho certeza não tenho acesso aos dados deste modelo queria que ele não tivesse acesso a nós concordo plenamente camarada major vamos lá vamos encontrar aquele canister pelo menos não vamos ter que encontrar a porta dessa loja dá pra escalar que a janela é perigoso e então o que vai ser major a o foda com aquela desgrama aí machadado não vai dar nada nele não é o poder de gelo né eu tenho que poder de gelo aqui nesse primeiro botão eu sei que eu quero melhorar não esse aqui que eu quero melhorar não tem nada para melhorar isso e aqui a choquita eu vou ter um cano aqui não dá o anácio está fudido o anácio salvando dados o que é o jeito dele por que é o Damn o primeiro xD o que é de fazer o que é o Dun 2 inspiration oражador Onde acha que o canister pode estar? O dispositivo que distribui polímero-luminescente está localizado em uma dessas plataformas. Vamos encontrá-lo. Aqui já é mais perigoso. Agora sim eu gostei. Aqui já é mais perigoso. Estranho quando entra no polímero, parece que a gente escuta as coisas com lembrança. Estranho quando entra no polímero-luminescente está aqui. A gente vai morrer só umas 500 vezes só, tá bom. Uma planta estranha, vai fazer um rabo ali. Essa praga também vai ficar com a gente, será? Ah, dando karatê ali no vento. Olha, o bicho é perigoso mesmo, gente. O bicho é perigoso mesmo, gente. O bicho é perigoso mesmo, gente. O bicho é perigoso mesmo. O bicho é perigoso mesmo. O bicho é por além do ponto. O bicho é perigoso mesmo. O bicho é perigoso mesmo, vamos lá. Até bem. O diabo é esse que tá manificando o quadro de mim? O que é isso? Essa praga parece que é imortal Toma Você não é imortal não, maldito Essas passagens Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Só um daqui pra ela Não tem nada Essa praga Descurador tá perto de mim que eu tô escutando barulho dele Cadê você, maldito Ainda não, maldito Fica aí então Oh, praga Beleza né Parece que tava na crostinha Camaradas, temos que fazer algo em relação aos esporos de cogumelos no departamento de germinação Eles enviaram outro robô pra gente Que supostamente deu pau E quando abrimos o troço descobrimos um monte de cogumelos dentro Tá lotado de misélios Por que será que o ambiente de polímero dos robôs é tão propício pros cogumelos Nesse ritmo Vamos ser robôs técnicos de cogumelo Não técnicos de laboratório Vocês não são inteligentes Então inventem alguma solução Parece que essas pragas Vai infectar os cogumelos também O que achou disso hein Ih, maldito Vai descer aqui Sobe Ai, jaca Maldito O poder de gelo é muito bom hein Aqui não tem nada Vamos lá pro próximo Mas cuidado para não achar aquele pequenininho Mais perigoso do que esses robôs uma noite aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse cânister vai servir a jogar pela sua forma e diâmetro vai tá vazio eu vou ter que ir lá para encher ele é beleza né eu vou salvar aqui né pessoal você sabe é uma saudade não dá um tanto de coisa aqui tem um treto aqui não está deixando salvar mais não salvando dados vai para cá e aí E aí a terra basta canister detectado sintetizando o lúmino polímero o canister será preenchido em 35 dias Não! Para os motores. Ela pode dar um descezinho aqui também dentro da água. Tá cheio aqui o treco. Não tem nada nisso. 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 Vamos ter cuidado. Tem uma longa descida. Eu posso me machucar. Machucar? Você está sendo otimista. Essa é a minha rotina. Achei o prédio. Nossa Senhora. Funcionou. Olhem o brilho da piscina. Lembre-se que sua manutenção não programada iniciou o algoritmo de reparação. Nossa. Ficou bonitinha mesmo. Não sei que diabo que vai sair desse trem, né? Mais um doido. Esse daqui tinha voado. Eu estava vendo a camisaia. Vamos daqui, diabo. Fica quieto aí, voador. Fica quieto aí, voador. Não sei de nada, não. Vamos lá. Não sei de nada. Caramba, velocidade! Está doido! Beleza! o que é que esse maldito teleférico não pode ir mais depressa ninguém previu foi uma pergunta retórica de arremeter enquanto pula e aperte shift contra o pulo para mais alto e aí e aí e aí e aí e aí e aí ah Os bichos tem 2 danos ali, então os filhos da manha que eu só faço pra eles, sobe, 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 sobe. E aqui que eu tinha que ir, eu fui pra aqueles lados, não tem pra aqui. Sobe, sobe, maldito. E aquele outro que é perigoso, o blazerzinho. Beleza, maldito, a play. Ih, essas porcas ali. Não, 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 não. Ah, eu acho que eu não vi, então. E aí, maldito. Quase morri, né? Ah, ainda tem aquele capitinho ali, que é quase mortal. Vamos ver a cena aqui, que tem aquele negócio de polímero ali. E a gente vai pra cima, né? Se tivesse um jeito de fazer isso aqui por baixo, né? Se tivesse jeito de fazer isso aqui por baixo, né? Qualquer distância? Há um tempo a perder. Cadê? Feia sobe? Na corte, caio, caio, caio. Os capitinho voador, estão querendo matar, gente. Vamos embora, embora, embora. E aí 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 o céu foi daqui não tem jeito de entrar não é que safadeza troca o azul de lugar aqui pronto, resumido se o traga não aparece, mas não apareceu vamos embora vamos embora bichão, vamos embora para ir para o chão, ir para o teto, ir para o outro lado os três ali e as escolas estão mais dois e pronto ainda bem que os capitinhos estão do lado na caixa de chapéu vai 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 está longe ainda você desacelerou meu tio, morreu? essas plantas, essas porcarelhas, essas plantas nós temos que acelerar o último motor pelo menos não preciso mais me preocupar com munição tchau toma maldita vai 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 Será rendido em 10 segundos 10 segundos? Não! Assim é melhor Luzes agradáveis por todo lado E te laço vindo longe Que romântico Ficou muito estranho aqui Não deve ser que boa coisa essa verdade Nossa senhora Você pode ir buscar o cânister agora Beleza vou buscar ele lá Fascine Não esperava isso Deve ter saído uma coisa comigo Ah que parece É triste É triste Livre Miga на ir Nascas Hum Tem 타 E É Justa Pesca É Vai Bindete A 티 Toma maldito Toma Mais um Mais um tanto né Toma daqui Pega esses tempos e pega essa roça de cabeça Vamos esconder aqui dentro do Lymero Ok, é isso já. É só uma praga. Opa, abriu uma porta aqui atrás. Vambora, vambora. Aí, vambora, vambora, pelo amor de Deus. Você conhece ela? A doutora Larissa Filatova trabalha com o Dr. Cetchenov há muitos anos. Ele confiou a ela um dos aspectos mais cruciais do Collective 2.0 com razão. Ela substituiu o falecido Cheriton Zakharov neste papel. Quem é Zakharov? Professor titular de ciências médicas, estimado neurocirurgião e um dos cientistas que derrotaram a peste marrom. Cheriton Radeunovitch Zakharov também era o amigo mais próximo e colega de confiança do Dr. Cetchenov. Eles criaram as bases da instalação 3826 juntos. Ótimo. Tanto faz. E quanto a Filatova? Larissa é uma neurocirurgiã talentosa e foi aluna e assistente do camarada Zakharov. Ela continuou o trabalho do professor depois que ele morreu. Mas agora é uma criminosa e uma traidora da pátria mãe. Ok. É uma pena. Ela é bonitinha. Opa, mais um. Achei que eu ia enfrentar aquela bola gigante graças a Deus que eu me enfrentei. A árvore está brilhando. É tão bonito. A fase preliminar da geração de energia começou. Opa, abriu outra porta aqui. Atenção. Funcionários do centro de distribuição. Acesso à ala leste do complexo disponível. Será que aqui vai ter os plantas também? Tudo acabou de um jeito tão triste. Ninguém imaginou que algo assim poderia acontecer. Era sempre rumo às estrelas. O futuro brilhante nos aguarda. Agora só me resta ficar aqui pensando sobre tudo. Há quanto tempo os robôs atacaram? Sinceramente, eu meio que acabei perdendo a noção do tempo. Mas já faz alguns dias, no mínimo. Há alguns dias? Como você veio parar no corredor? Eu fui primeiro a ser tempo. Laboratório de tecnologia número 42. Saí pra pegar um café e ele me agarrou pelo pescoço. E, crack, vem aqui. Coitado. Pode me dizer uma coisa? Como é que tudo isso começou? Foi rápido, inesperado e muito sangrento. Você tem sorte, sabia? Só tem alguns robôs aqui agora. No primeiro dia, o lugar estava infestado deles. Todos os corredores tinham alguém gritando ou morrendo. Ou os dois. E pra onde os robôs foram? Eu que sei. Estão pela instalação, acho. Imagino que tenham atravessado aqueles tubos. Alguns deles foram detidos e destroçados. Mas acho que o resto ainda deve estar por aí esperando você. Estão esperando. Você parece muito calmo com relação a isso. E por que não estaria? Já tive minha cota de gritaria quando tudo explodiu. Eu pirei, xinguei. Vi gente aterrorizada morrendo. O engraçado é que o que mais me assustou não foram os robôs que estavam destroçando as pessoas. Foi me ver morto e falando. Por que você acha isso? Porque é assustador falar com um homem morto. Ah, você quis dizer porque eu tô falando? Sei lá. Nem sei se fico feliz com isso. De qualquer forma, não importa. Que estranho. Bom, tenho que adiantar. Beleza. Até mais. Vamos praticar, né? Ele tem um robô. Só pode ser algum erro. O 7-9 deve ter previsto isso. Não é perfeito. Opa, essa linha segura aqui. O vídeo já tá ficando gigante, pessoal. Salvando dados. Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, né? A gente continua na próxima e a história tá muito interessante. O jogo prende a gente demais, né? Muito bom. Tô gostando. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais a ser jogado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continue seguindo o canal para sempre que vão surgir os 9 de terts, o unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Para sempre que quando lançamos de novo no canal vocês vão receber notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a maior que vocês tenham me dado um desligado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.